Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como lavar o seu próprio carro, você tem como lavar você mesmo ou então você paga um pouco mais e a própria máquina lavar para você. Hoje é isso que nós vamos fazer, depois eu coloco para vocês aqui os preços. Então vem para a gente para ver como é que é muito fácil de lavar. Para vocês aqui, olha, a própria pessoa lavando o seu carro. Então mostrando mais um pouco, aqui tem cinco pistas como eles chamam, são cinco boxes, sendo que três você lava você mesmo, você vai colocando as moedinhas para cada serviço que você vai fazendo e os dois primeiros boxes de lá é o serviço que a máquina faz para você. Porque você não precisa se preocupar com nada, você coloca o carro lá e vai para o carro. Aqui aparecem todos os programas para você poder lavar o seu carro. Você escolhe qual é o programa, número 1, 2, 3, vai de 1 ou 6 e aí o preço vai variando. Aí você vem aqui na máquina e faz. E aqui, gente, quando você faz você mesmo, não é a máquina que lava o seu carro, você vai escolher o que você quer fazer. Se é só lavar, é outra lavagem com shampoo, depois você vai passar uma espuma, se vai ser lavagem com alta pressão, se você vai querer cera. Então você escolhe o serviço. E a cada serviço que você vai escolhendo, você vai colocando aqui a moeda. E nesse cartaz aqui, ele vai explicando tudo o que você escolher ali, ele vai te dizendo o que é. Ou seja, para a gente vai ser a primeira vez. Então, como a gente não vai fazer nessa máquina, a gente preferiu que a máquina lavar sozinha, que é mais prático. Mas o dia que a gente quiser fazer nós mesmos, aqui tem a explicação. Então, não é difícil. Está vendo aqui, ó? Descione do programa e aqui as instruções. Descione do programa e aqui as instruções. Descione do programa e aqui as instruções. Finalizou, foi rapidinho. Agora vai tirar o carro de lá. Se a gente quisesse aspirar por dentro, tem essa máquina aqui fora. Aí você aperta aqui, para aspirar. E coloca a moeda aqui. Mas hoje a gente só realmente veio fazer a lavagem. Aqui é um lance bacana. Você traz o teu próprio pano. Aperta ali embaixo. Aí a água sai ali. E aí depois você pode espremer o pano. Você passa aqui, faz isso aqui. E ele espreme. Legal, né? Super prático. Não precisa de ninguém para fazer. Você faz você. Bom, gente. Nós pagamos 10 euros para fazer essa lavagem. Foi bem rápida, mas deixou o carro assim muito rapidinho. Hoje a gente não vai aspirar por dentro. Mas se a gente quisesse, a gente também poderia fazer numa máquina. Aí nós mesmos faríamos, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de deixar o seu like. De se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!